Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Flor de Camila. Nesse vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha cozinha, um pouquinho do meu cotidiano, né? Tô aqui agora cozinhando uns ovos pro café da manhã, já tomei aqui o meu shotzinho, gente, que é algo que eu gosto muito, que eu falei pra vocês. Cadê minha xícara? Olha só aqui, ó. Meu shotzinho aqui e gengibre, né, que eu gosto de tomar todos os dias pra aumentar a imunidade. Gosto muito dessas coisas caseiras, né? E hoje, gente, preciso tirar essas coisas do lugar e organizar, passar um paninho, né? Porque a gente sempre tá fazendo, né? E queria contar pra vocês também que eu tenho muito isso da minha mãe, que ela sempre virava as coisas pra lá e pra cá. Ela dizia sempre assim, se a gente não tem dinheiro pra comprar, a gente muda os móveis de lugar, né? Então, vamos mudar as coisas de lugar, mudar as louças de lugar pra trazer uma nova energia aqui pra minha cozinha, né? A cozinha, a gente tem aqui, essas cortininhas aqui, ó. Eu gosto muito, assim, de deixar as louças expostas. Gente, eu tinha tanta louça, tanta louça, né? Mas agora, eu tenho somente o que eu preciso mesmo, né? Gosto das coisinhas, assim, expostas. Tem umas coisinhas que eu gosto mais, umas coisinhas que eu gosto menos, né? Então, assim, a gente vai organizando aqui e ficando somente com aquilo que faz sentido pra gente, né? Quero mostrar pra vocês, gente, esse suporte aqui. Comprei esse suporte, não tinha mais lugar ali em cima pra pendurar, pra colocar todos os copos, um do ladinho do outro, né? Aí, eu fui comprar esse suportezinho que eu achei bom demais. É de metal. E aqui, assim, daí tu pode colocar os copos, assim, ó. Eu e a Amandinha, a gente gosta desses copinhos quando canelado, ó. E aí, dá pra colocar assim que fica bem bom. A gente tem dois de cada. E aí, fica aqui em cima da bancada, né? Gente, vou contar essa história dessa tábua aqui pra vocês. Eu gosto de colocar as tábuas aqui na cozinha, né? Essa tábua, gente, um amigo meu que fez aqui pra loja, né? E eu fiquei com uma, né? Por que que eu fiquei com uma tábua dessa, gente? Sabe por quê? Porque essa tábua aqui, ele me contou. É uma tábua de eucalipto vermelho que esse senhorzinho, ele tinha feito um galpão. E na época, eles derrubaram um pé de eucalipto, né? Se planta pra... Se plantava, né? Muita gente aqui, principalmente, se plantava as árvores. Principalmente o eucalipto pra depois ele ia utilizar, né? E aí, eles fizeram uma estrebaria, um galpão, né? E com o tempo, eles tiveram que derrubar esse galpão. E aí, ele disse pra mim assim, ó, que ficou essa tábua aqui inteira, né? E ele guardou. Gente, essa tábua tem a minha idade, né? Ele disse que em 1977, eles construíram esse galpão e sobrou essa tábua. Então, eu quis ficar com uma tábua dessas e deixar aqui, ó. E sabe o que eu faço? Vou contar pra vocês, ó. Vocês estão vendo que aqui assim tem uma tomada, né? Então, eu gosto de colocá-la bem aqui acima, porque aí também esconde a tomada. E aí, quando eu quero utilizar, eu empurro a tábua um pouquinho pro lado. Olha só que prática que fica e ninguém fica sabendo que tem uma tomada aqui. Olha que legal que fica, né? Fica muito legal. Então, tem um sentido, né? Essas coisas que eu falo pra vocês. Gente do céu, quase que queimou aqui meus ovos cozidos aqui, ó. Gente, a gente vai fazer uma coisa na cozinha e aí não dá pra ir pra fora, né? Porque senão acaba esquecendo as coisas no fogo e acaba queimando. Gente, vou aproveitar também pra limpar aqui as minhas plantas, né? A costela de adão na água, né? E sempre, a cada dois, três dias, eu tô trocando a água. Isso faz com que ela enrique raiz e mais fácil, né? E também evita a criação de mosquito, né? Quanto mais você troca a água, né? Quando você tem planta na água, além de você evitar que o mosquito se prolifere, estimula o engraizamento. Vocês sabiam disso, gente? Então, é muito importante você trocar a água com frequência, né? E aí, você vai... Aqui eu tenho aqueles vidros de conserva, né, gente? É bem baratinho isso daqui. Ai, por falar nisso, gente, isso daqui eu ganhei da minha mãe, né? Ai, a minha mãe me deu umas coisas assim, olha, eu vou te contar, né? Ai, a minha mãe me deu umas coisas assim, olha, eu vou te contar, né? Ai, a minha mãe me deu umas coisas assim, olha, bate a saudade demais da minha mãe. Então, eu choro bastante, né? Vou lá fora olhar a galinha, né? Que é uma das coisas que eu gosto bastante da galinha que a mãe me deu, né? E aí, eu fico conversando lá com ela. Agora, tem o pintinho. E aí, o que eu aprendi com isso, né, gente? Olha só o pintinho. Ele tá seguindo a vida, né? Ele é uma criação da galinha, né? E eu sou uma criação da minha mãe. E a minha mãe que eu siga o meu caminho, né? Então, se a minha mãe me criou pra viver a minha vida, eu não posso parar. Então, a minha mãe, ela vive em mim. Minha mãe, ela é... A minha mãe, ela era uma mulher extraordinária, gente. A gente está entre sete irmãos. Muito difícil quando a gente mora assim no interior, né? A gente não tinha dinheiro pra nada, né? Foi uma vida muito feliz, na verdade, né? Porque a minha mãe, ela tinha os filhos e ela se sentia uma mulher muito realizada com isso, né? E ela era... Dedicou a vida dela praticamente na criação dos filhos. Ela ficava em casa, ia junto na roça, né? A gente plantava tudo pra comer. E depois a gente plantava soja, plantava milho, precisava colher essas coisas, né? A mãe sempre junto, né? Ajudando na criação das crianças, né? Porque era tudo uma escadinha, né? E eu me admiro muito da minha mãe e eu procuro fazer o mesmo. Eu espero que eu siga o legado dela sendo uma mãe maravilhosa pras minhas filhas, né? E elas precisam de mim, né? Nesse momento, né? Não vou querer que elas passem pela mesma situação que eu passei. E olha só como fica bonito. Vocês viram que eu passei até uma água em cima das folhas pra tirar a poeira, né? E isso é muito bom, gente. Quando você não passa água em cima das folhas, ela fica com coxanilha de carapaça e é muito difícil de tirar. Gente, acho que eu vou botar minha batata doce na água, né? Ela cresce e enraiza. Vou pegar um potinho aqui. Vou colocar ela aqui dentro, gente, pra ela enraizar. A batata doce, vocês sabem que ela pode enraizar e pode colocar pra decorar a casa. Vou plantar uma batata doce num vaso pra ela crescer e botar aqui pra decorar. Acho que vai ficar bem bonito. Gente, vocês viram como a minha cozinha é simples, né? Tem três pratos, tem três pratos fundos, tem três pratinhas de pão, né? Tem duas saladeiras, tem duas, três xícaras aqui e tem mais algumas duas, três xícaras assim que a gente mais gosta, né? Então, são coisas que eu gosto. Então, eu prefiro ter pouca coisa e ter aquilo que eu gosto, né? Porque precisa, além dos pratos e das xícaras, né? A gente precisa ter um espaçozinho pra colocar umas quinquilhinhazinhas que a gente gosta, né? Como, por exemplo, um vasinho de flor bem pequenininho aqui, ó. Gosto de colocar esses vidrozinhos. Esses aqui, gente, ganhei aqui do inscrito do nosso canal, o seu Aloysio. Ele me deu esses vidrinhos pequenininhos, né? Que ele faz uma coleção e ele me deu alguns, né? E aí, eu gosto de colocar aqui em cima, assim, na decoração, né? Sempre é bom colocar uma coisinha ou outra, né? Que deixa a casa, assim, mais alegre, mais feliz. E plantas também, né? Então, eu sempre vou colocando umas coisinhas. Esses vidros aqui, a gente comprei lá quando a gente foi no inteiro da minha mãe, né? Na despedida. As curiosas me deram. Essa louça aqui, eu adoro, gente. Eu gosto dessa coisa, assim, bem orgânica aqui, assim. Então, um mês eu comprei três pratos rasos, três pratos fundos. E, assim, eu fui comprando algumas peças desse jogo que eu achei muito bonito. Também comprei essa garafa canelada aqui pra colocar água. Ela vem com uma tampa de rolho, ó, que eu acho muito bonito. Que até combinou aqui com esses outros vidros aqui. Um eu coloco o leite de coco e a outra é a pipoca até pra facilitar pra Amanda pegar, né? Porque aqui em casa, né? Amanda também, ela ajuda na cozinha. Nos afazinhos da casa, né? Então, eu gosto, assim, de praticidade. Gosto desses suportezinhos, assim, também, gente. Pra colocar a louça. Eu tinha mais um aqui, gente, pra colocar as bacias e as travessas, né? Mas eu achei que ia ficar muito carregada e eu acabei tirando, né? Se bem que eu não testei como que iria ficar ali naquelas travessas ali, né? E aí, colocar as xícaras aqui, assim, ó. Que eu gosto bastante de deixar tudo exposto, gente. Então, eu não quis uma cozinha com porta, com isso e com aquilo. Pra deixar tudo exposto, sim, do jeito que eu gosto. E vocês, gente, vocês também gostam desse estilo, assim, sem armário, sem porta, né? Ou vocês preferem com porta e deixar tudo guardado e escondido pra ninguém vir? Eu gosto, assim, dessa coisa, assim, bem exposta, assim. Gente, eu gosto muito desses vidros aqui de especiarias, né? São esses vidros bem antigos aqui que eu também ganhei do seu Aloysio, né? E deixou a minha cozinha ainda mais bonita e com cara de flor de camomila, né? Então, é pequena coisinha, né, gente? A gente é composta de guardar os temperos, as especiarias, né? E agora, que a gente já havia tirado esses dias pra usar na decoração do aniversário da Amanda e agora a gente vai colocando as coisas de volta. Gente, olha só, aqui a gente tem um frito de barra, aqui tem um potinho que tem o sal, né? Então, eu gosto sempre de passar um paninho em cima, pra tirar a poeira, né? Já vou passando, assim. Tá desafiador, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, tem tanta coisa pra fazer. Mas quando a gente organiza e começa a fazer, vai guardando a louça, né? Pra deixar a cozinha organizar, fica tudo muito fácil, né? Gosto sempre de estar lavando a louça de noite, porque assim eu não gosto de, de manhã, levantar e estar com a cozinha toda cheia de louça. Isso não quer dizer, né, gente, que às vezes a gente não possa ir dormir com a louça suja, né? Ah, esses dias eu lembro pra vocês que eu falei do meu baleiro, gente. Quando eu era criança, tinha um bolicho lá no interior e a gente sempre guardava, às vezes a mãe dava umas moedinhas pra gente pra comprar um sorvete seco, né? E comprar uma coisinha, né? E eu comprei esse baleiro porque quando eu era criança, a gente sempre passava por lá e não era sempre que a mãe tinha umas moedinhas pra dar pra gente comprar uma coisa, né? E assim, ó, muitas pessoas elas vêm aqui em casa e elas comentam sobre essa mesma história, né? E um dia conversando com uma terapeuta, ela disse, nossa, Angela, tu já pensou o quanto que você cura a memória afetiva de outras pessoas com esse baleiro e com essa história, né? Então, gente, várias pessoas que chegam aqui, ai, tu tem um baleiro, posso pegar uma coisinha, né? Posso pegar uma coisinha, né? Pedir-se pode pegar, né? Então, tem amigos que vêm aqui em casa e eles já nem pedem porque são da família, né? Mas a quanto que aquelas crianças que estavam aqui no aniversário da mama, elas adoraram todas as coisinhas que eu coloquei aqui. Então, às vezes, a gente faz uma coisa, né? Pras outras pessoas e nem sabe o quanto que a gente tá ajudando essas pessoas, né? Tem o filtro de bar também. As gurias me deram lá esse filtro de bar no Natal, gente. A água tem outro gosto, né? E fica um gostinho tão bom a água, né? A mãe dizia pra mim assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda que tu tem. Isso é uma bênção, isso é um remédio pra vida. Ela dizia assim, tomar água com esse filtro de bar, né? Ela contou que quando eles eram crianças, né? Eles pegavam a água do poço e colocavam dentro de um negócio, assim, de um jarro grande, né? Inclusive, hoje a minha irmã tem esse jarro, né? E aí, dali de dentro, eles tomavam a água que saía do poço, né? Olha que interessante isso, né? Então, são coisinhas, né? E aí, agora, hoje, esse... Eu também tenho, porque as gurias me deram de presente. E esse baleiro aqui que tá em casa, que também é bom pra curar a história de outras pessoas, né, gente? Então, quanto que é interessante a gente sempre contribuir pra alguma coisa de melhor na vida das outras pessoas. Porque a gente não sabe o quão difícil, o quanto desafiador, às vezes, é pra outra pessoa. Aqui, gente, aqui em casa também, eu passo coisas desafiadoras, né? Às vezes, é difícil também essa história de superação, de superar... Ai, Angela, como que tu conseguiu superar tão fácil, assim, a partida da tua mãe? Gente, tem dias, assim, que é difícil, eu choro muito, né? Tem dias, assim, que me dá um desânimo, né? Mas, assim, ó, tem coisas que me movem, né? Tem coisas que me fazem, assim, viver, querer viver cada história. Porque se Deus permite que a gente acorde todas as manhãs, o milagre da vida, é que a gente pode ajudar e viver a nossa vida de forma única, né? E a mãe, com certeza, ela ia querer que eu vivesse a minha vida, sendo feliz e colocando as coisas pra frente, né? Então, eu choro também, mas eu tenho dentro de mim que as dificuldades, elas me impuram, elas me impulsionam pra vida. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Já vou começar a preparar também o almoço, né, gente? Agora que eu limpei tudo, né? Já aproveitei também pra levar as plantas na chuva aqui, pelo menos essas duas jibóias aqui que eu tenho na cozinha, gente. Queria saber de vocês, gente, vocês têm planta na cozinha? Gostaria que eu trouxesse um vídeo falando sobre as plantas da cozinha? Aí vocês comentam aqui, Ângela, plantas na cozinha, que aí eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês. Agora, vou preparar o almoço, gente, porque daqui a pouco eu já vou ir buscar a amamba. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, esse foi o vídeo então aqui da decoração da cozinha, eu espero que vocês tenham gostado. Também mostrei para vocês como fazer a manutenção ali das plantinhas na água, costela de Adão, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, comentem aqui o que vocês acharam da minha cozinha. Como vocês viram, não tem muita coisa, né? Tem apenas coisas que eu gosto e que fazem sentido para você. Como que é a cozinha de vocês, gente? Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo, dúvidas, elogios e sugestões, vocês comentam aqui embaixo nos comentários. Gente, não esqueçam de comentar aqui na quinta-feira, dia 10 do 10. Vou estar fazendo uma live com a querida Aneca, lá do canal da Aneca. E a gente vai estar falando sobre várias coisas, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês querem ver nesse vídeo. Certo, pessoal? Um grande beijo da Guria da Forte Cão, Mila, e um abraço do tamanho do Grande do Sul. E já vou desligar as panelas, gente, porque é hora de buscar a Amanda na escola e vir para casa agora. Um beijão, gente. Tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.